Como prece inicial, eu achei aqui, a gente sempre vai cutucando, futucando, até achar coisas boas, e eu achei, sabe o quê, Cris? O primeiro poema espírita publicado no Brasil. O primeiro poema espírita publicado no Brasil foi no dia 14 de fevereiro de 1871, ou seja, agora, dia 14 de fevereiro de 2023, completa 152 anos que esse poema foi publicado no jornal A República, e tem como autor o poeta Otaviano Hudson. E eu trago, então, esse poema como prece inicial, e o poema diz o seguinte, silêncio, cantam os anjos, nos degraus do trono santo, enquanto as almas errantes derramam do leite branco. Não tenho a luz que iluminou a mente ardente e lúcida de teu irmão poeta. Sei que, morrendo, se esvaiu com ele nas glórias pátrias a famosa meta. Em balde tentas me chamar a campo, de onde me acho a repousar dormente, alma ilustrada associada a outras, comigo o fado lamentou e sente. Foi do eterno receber, no seio, o santo preço do sofrer na terra. Arca de dotes de harmonias caras, Sua alma pura no ímpero encerra. Dos astros que luzem com tanto esplendor, eu sou soberano, sou astro de amor. Nas almas mais calmas, impera constante meu ser cintilante. E qual sensitiva que furta-se a mão, medrosa e esquiva, assim do vivente, meu rosto amoroso se vela fulgente. Esse foi o primeiro poema espírita no Brasil publicado no jornal A República, desse autor, o Otaviano Hudson. E eu achei interessante, porque hoje nós vamos falar sobre o espiritismo no Brasil. Então, nada mais justo do que trazer o primeiro poema publicado, aqui falando de espiritismo no jornal. E agora, com vocês, o nosso estudo desse capítulo, dessa noite. Muito bem. Uma boa noite para todos nós. Hoje a gente vai trabalhar, especificamente, um novo momento na história do Brasil. Importa considerar que essa obra que estamos trabalhando é uma obra escrita em 1938. Então, os assuntos tratados por ela, eles vão se encerrar exatamente nessa janela de tempo. Então, não podemos esperar, na discussão desse material, alguns debates com relação ao momento posterior a 1938. Aconteceu muita coisa no Brasil, e é verdade. Mas, por fidelidade à obra, ao conteúdo que ela apresenta, a gente vai hoje se debruçar nesses 30, 40 anos que se seguem na virada do século. Porque, na nossa última live, nós atravessamos o período da República, ingressamos nessa virada do século XIX para o século XX, a chegada de Bezerra de Menezes à Febre, e terminamos o nosso capítulo com a consolidação do processo de entendimento de qual seria a visão que o Espiritismo tomaria no Brasil. Porque ele se afastaria daquela visão científica que nós temos na Europa, mas ele não se circunscreveria a uma visão puramente evangélica, mas ele faria um misto, o que é muito justo, desses fatores, trabalhando os aspectos científicos com os aspectos filosóficos de maneira bastante intensa, e mais intensa ainda os aspectos do desdobramento religioso da doutrina espírita com a forma como as organizações espíritas iriam se promover, se organizar. Então, o que acontece? Isso a gente havia comentado em Germen na quinzena passada, mas as instituições espíritas do mundo à época da implantação do movimento espírita brasileiro, eram instituições de um caráter muito mais científico. Então, havia uma ênfase muito grande para as comprovações científicas da existência da alma. E quando esse movimento chega em terras brasileiras, conforme vimos na nossa última live, há um acentuado interesse nas discussões do campo moral, que não era comum na Europa. isso vai gerar algumas tensões, alguns processos de dissensões dentro do movimento espírita, da época, movimento nascente, que são pacificadas na figura de Bezerra de Menezes. E aí, vem um momento novo, que é tudo bem. Então, é isso. Então, como é o rosto do movimento espírita brasileiro? quais são as características extremamente particulares que o movimento espírita brasileiro vai adotar? E que faz com que ele seja muito diferente das outras expressões de movimento espírita em outras regiões? Nós vamos observar aqui um crescimento muito grande dos aspectos relacionados com a questão assistencial. E aqui entra a nossa discussão de hoje. Então, o que acontece? Quando o movimento espírita chega nas terras brasileiras, o que ele encontra? Ele encontra uma sociedade marcada por uma série de carências do ponto de vista assistencial. Muitos dramas, muita desassistência, muita desigualdade, muita fome. Nós havíamos saído recentemente do processo escravagista e uma quantidade muito grande de pessoas não tinha conseguido se colocar no mercado de trabalho. As cidades estavam cheias de pessoas que não sabiam o que fazer. As regiões mais pobres do Rio de Janeiro estavam sendo ocupadas as posições mais altas da cidade, onde a água não subia, elas foram empurrando essas populações mais pobres para os chamados morros que a cidade possuía e esses morros foram sendo habitados por essa população de menor poder aquisitivo que não sabia o que fazer, porque eles estavam numa condição de escravatura há pouco tempo, eles foram libertos, mas eles não eram alfabetizados, não tinham uma formação profissional e foram jogados na nossa sociedade sem uma perspectiva mais objetiva de inserção social. Então, o movimento espírita da época enxerga nesses processos dolorosos que a nossa sociedade enfrentava um espaço imenso de trabalho. E aí, o que ocorre? Nós tínhamos historicamente no Brasil já um trabalho muito bem feito pela Igreja Católica nos serviços assistenciais. A Igreja Católica, ela sempre se notabilizou pelo socorro a rancenianos, a crianças abandonadas, a implantação de asilos, espaços assistenciais de atendimento aos menos favorecidos. e exatamente porque aqui o catolicismo já tinha essa cultura de cuidar dos mais pobres, o movimento espírita brasileiro enxergou isso. Coisa que, de repente, em outros países, Itália, Alemanha, França, Inglaterra, isso não era uma questão tão visível em termos sociais. Não havia essa carência tão marcante como o nosso Estado brasileiro possuía. Então, atento a esse processo que já acontecia por parte da Igreja Católica, não é o movimento espírita que vai inventar a ideia da assistência social, mas, olhando para a prática que a Igreja Católica fazia, o movimento espírita tem algumas lideranças que propõem que o nosso trabalho na implantação das instituições espíritas seja um trabalho específico de edificação dos serviços assistenciais. E aí, Cris, o que a gente vai ver? Os centros espíritas com um trabalho de assistência que se dava para a farmácia, porque as pessoas não tinham dinheiro nem para comprar remédio, então você tinha a farmácia dentro do centro espírita, o receituário mediúnico, geralmente homeopático, em que um médium prescrevia remédios e as pessoas tomavam o remédio lá na farmácia homeopática da própria instituição e, ao mesmo tempo, os serviços assistenciais de oferta de cestas básicas, de, na época não chamava cesta básica, chamava de farnel, então eles ofereciam um kit para que as famílias mais pobres pudessem ser atendidas e depois se desenvolveu o trabalho de sopa, a oferta de alimentação direta, então a instituição espírita possuía um trabalho de sopa para atendimento aos mais pobres, que isso é profundamente diferente do modelo que a Europa possuía de construção de centros espíritas. Inclusive, lá dentro de tudo isso que você está expondo, com muita assertividade e é isso mesmo, quer dizer, o Brasil ele acolhe a mensagem espírita, ele acolhe a doutrina espírita dando a ela um novo viés de aplicação e a gente sabe que associada a essa tendência da caridade, da assistência do olhar acolhedor para o próximo, que foi algo inspirado e muito bem entendido e compreendido e aplicado pelas primeiras lideranças espíritas no Brasil, porque eram espíritos de escola, dentre eles Bezerra de Menezes, e nós citamos outros grandes companheiros do passado, o Bittencourt Sampaio, Saião e muitos outros que souberam acolher essa inspiração, dando esse direcionamento à doutrina espírita, nós tivemos algo muito diferenciado dentro do campo da mediunidade também, e Humberto de Campos sublinha isso nesse capítulo, porque nós sabemos que a mediunidade ela não é uma exclusividade da doutrina espírita, a mediunidade ela é algo inerente à relação do homem com o mundo invisível, e a mediunidade acontece em diversas religiões, em diversos espaços de exercício, disso que a gente chama de questões espirituais, mas dentro da aplicabilidade da mediunidade na doutrina espírita, ela ganhou nesse primeiro momento, algo que foi muito contundente para sublinhar também esse viés da assistência, que foi a mediunidade da cura, a mediunidade de cura, então nós tínhamos um afluxo muito intenso de pessoas buscando as casas espíritas para alívio das suas dores, alívio das suas mazelas físicas, é algo que se costurou muito bem também, porque a mediunidade de cura ela estava bem assentada e bem conduzida dentro da ciência espírita para que não virasse uma exibição ou não virasse algo dentro do sobrenatural, dos efeitos físicos certamente, mas nada que não houvesse explicação dentro da ciência espírita, então a coisa deixou de ser magnífica e sobrenatural, a coisa era muito bem controlada e muito bem conduzida, é importantíssimo, médiums abnegados que souberam dar a condução da mediunidade de cura a postura completamente dissociada do ganho, completamente dissociada do pagamento pela prática da caridade, ou seja, a mediunidade ela era praticada sem cobrança, como tem que ser, né? Então, eu acho que todas essas componentes foram criando bases sólidas para esse primeiro momento do movimento espírita no Brasil. Existe também uma coisa muito interessante, né? é que até hoje, fora, no mundo, nós temos uma quantidade muito grande de médiums que cobram. Com tudo isso que já se viveu, que já se experienciou, muitos médiums que cobram para as suas manifestações, para poder apresentar-se. E naquele período do movimento espírita nascente, você vai ter um grupo até razoavelmente grande de médiums que já enxergava no Brasil a prática da mediunidade sem a necessidade de uma paga, de um ganho para isso. E aí, eles vão construir um movimento espírita olhando para os excluídos. muito curioso, porque você olha para os centros espíritas da Europa, eles estão atrás da comunicação, da comprovação científica, do fenômeno, da confirmação, da meticulosidade, da veracidade daquilo que é feito, coloca policial em cada porta, coloca adesivo espregado para saber que ninguém rompeu o lacre, passa um fio pelo buraco do terno de cada pessoa que está na plateia e amarra nas pontas de cada fila com um adesivo em cima com a assinatura de todo mundo para comprovar esse é a ênfase no livro O Problema do Ser do Destino e da Dor Leão Deni narra que ele vai participar de uma reunião mediúnica e aí ele tem desconfiança se as peças de parafina estão sendo feitas aí ele traz de casa um pozinho e joga o pozinho dentro da parafina e mistura para em casa quebrar um pedaço da luva e fazer o teste se aquela substância ia reagir então ele faz e chega em casa o teste está certo mas assim a preocupação com os aspectos específicos voltados para esse ambiente mais de comprovação e aqui a gente vai ter essa visão muito forte do trabalho de socorro assistencial de atender então há uma mudança na forma da reunião mediúnica acontecer porque a reunião mediúnica não é para comprovar a existência do espírito é para dialogar com o espírito desencarnado conversar que ele está morto falar com ele orientá-lo acolhê-lo cara isso não era uma prática isso não era assim mas por que a gente não atende os espíritos com o espírito comunicante conversa com eles vamos orientar vamos conversar vamos doutrinar esse pessoal vamos ajudar e por que a gente não pega a mediunidade para fazer receita para ajudar o pessoal que não tem dinheiro para comprar vamos fazer é bom e por que a gente também não distribui compra os remédios para distribuir para esse pessoal dá a receita dá o remédio também que eles vão ter receita ou não tem dinheiro para comprar o remédio e por que a gente não faz aí uns farnéis para distribuir para essas famílias por que a gente não cria um trabalho de distribuição de sopa para as pessoas é lógico que hoje passado aí esses 100 anos de distanciamento a gente pode dizer ah mas esse trabalho era um trabalho assistencialista isso não era um trabalho assistencial isso não tinha promoção do indivíduo mas é preciso considerar o tempo em que isso acontecia a realidade que a própria sociedade nem tinha direito a ideia de assistência social isso ainda estava num fenômeno ainda muito embrionário então o nosso movimento ele vai ter uma primeira onda um primeiro período uma primeira onda que a gente atravessa que é essa na qual o centro espírita é um grande hospital ele é um grande local de socorro dos que estão doentes da alma e estão doentes do corpo nós temos na frente do movimento um médico então o que é que o centro espírita é? é um grande hospital então é uma primeira grande onda do movimento espírita e isso faz com que se prolifere no Brasil não ainda tão intensamente como aconteceria no momento posterior a partir da década de 40 mas até a década de 40 surgem muitas instituições espíritas que são locais de caridade são locais onde a reunião mediúnica acontece para comunicar com os espíritos então o elemento afro foi muito importante nessa aproximação nossa com a mediunidade a presença do catolicismo foi muito importante para trazer Jesus para essa nossa visão e o nosso sentimento de acolhimento foi fundamental para que a doutrina espírita encontrasse aqui o ambiente ideal para que ela se proliferasse eu até já falei isso outras vezes mas como eu estou ficando velho a gente se repete mas dizer que o movimento espírita se desenvolveria de maneira muito intensa no Brasil hoje é fácil dizer eu quero ver dizer isso em 1938 que não tinha quase nada no Brasil e um médio vira e diz não aqui será o local onde vai se multiplicar essa ideia ninguém tinha noção de que isso poderia ser o que se tornou primeiro que um país tão grande sem condição de comunicação como é que as informações iam chegar de um canto para o outro por carta gente era muito complicado ter uma perspectiva no início do século XX de que o espiritismo aqui se desenvolvesse sem dinheiro não tinha nem dinheiro para fazer não tem dinheiro não é uma doutrina que tenha um um patrono que vem não vou fazer vamos lá o que vocês querem vou construir os centros tudo feito na base da boa vontade as pessoas colocavam do bolso acreditar que isso poderia ter dado certo é muito surpreendente é audacioso demais você dizer isso num período tão remoto da história do espiritismo então essa e dentro de uma contingência também ela há de outro idioma né porque quem é que sabia no início do século XX falar francês no Brasil os originais eram produzidos em francês foram produzidos em francês os originais né então havia toda uma uma cooperação no sentido da transmissão do conhecimento também né é pegava-se muito o espiritismo de orelhada né uma pessoa lia e contava pros outros como é que era porque acesso direto à obra muito pouco é eu tô com algumas intermitências aqui no meu sinal talvez eu caia mas aí eu volto eu vou voltar por outro aparelho queria só deixar um pitapo aqui nessa sua explanação também lá é antes que eu caia é dizer o seguinte existe também toda uma miscigenação de de entidades caiu então vamos lá Denise cadê você vem cá só pra eu não ficar sozinho ah voltou voltou já me tava sozinho mas fica aí Denise o que eu queria falar pra vocês e só pra complementar meu raciocínio é que no espiritismo no Brasil a gente vai ver dentro das manifestações mediúnicas essa miscigenação também com entidades que se comunicam dentro de um aspecto e aí eu tô falando de um aspecto perispiritual e depois a gente pode explicar melhor isso é com com simbologias e com vestimentas é de outras raízes dentro da raiz africana por exemplo os pretos velhos os caboclos então a gente não vê né pelo menos do que eu tive acesso né quando a gente estuda a revista espírita e outros relatos de reuniões mediúnicas a gente não vê isso acontecendo na Europa né não tem no descritivo de uma comunicação mediúnica na sociedade parisiense de estudos espíritas não tem uma descrição de uma comunicação feita por um caboclo né e isso era comum e ainda é muito comum dentro das nossas casas espíritas pretos velhos que se apresentam assim claro todos são espíritos e todos tiveram diversas vivências e diversas possibilidades de absorções culturais mas isso é incomum também né Denise ela raiz eu queria comentar também e aí você tem por exemplo com as manifestações das entidades dos cultos afros dentro dos centros espíritas uma aproximação com o afro e com os caboclos a aproximação com o elemento indígena então você tem aí uma 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 miscigenação dentro do próprio processo de comunicação dessas várias entidades e esse período que a gente está falando é um período ainda muito incipiente do movimento espírita porque boa parte dos estados brasileiros nem tinha espiritismo ainda nem tinha a primeira casa espírita de Rondônia é de 1962 é tão velha quanto eu a primeira e a federação espírita de lá é de 1977 junto com a federação do Acre e a federação de Roraima que as três não existiam e numa única viagem José Jorge funda as três nós tivemos várias instituições no Brasil que se surgiram bem depois disso então o norte do país praticamente não tinha uma expressão espírita efetiva nós tínhamos uma expressão maior no Pará por conta da Ana Prado que fazia aquelas materializações na década de 20 isso chamou atenção e acabou criando um grupo espírita que funcionava na atual sede histórica da União Espírita Paraense comprada por Federico Figner quando esteve lá atrás de sua filha então esse fenômeno que a gente está comentando do início do século ele nem tinha essa estrutura não existia sequer uma percepção de que a gente poderia organizar o movimento a Federação Espírita Brasileira ela fazia uma função muito mais de centro espírita do que propriamente de uma instituição que tinha a preocupação de coordenar o movimento e nos próprios estados já existiam estados com suas federações criadas eu não sei de onde veio a ideia de se criar uma federação espírita nos estados na década de 10 década de 20 do movimento espírita a Federação do Amazonas é de 1904 é antiga demais de onde veio a ideia de criar uma federação se nem centro espírita tinha então você cria as federativas mas os próprios centros espíritas nem estavam organizados não havia nenhuma estrutura então somente em 1949 bastante tempo depois é que nós vamos ter um grande momento no movimento espírita que é a chamada assinatura do pacto áureo que é o real nascimento do movimento federativo é quando a federação espírita brasileira sentando com as federativas estaduais que existiam que não eram muitas se não me engano eram 10 sentam com elas e dizem aí vamos firmar um pacto de que a gente vai coordenar você coordena no Paraná você coordena no Rio Grande do Sul você coordena em São Paulo você no Rio de Janeiro e nós coordenamos em nível Brasil sem hierarquia sem subalternidade mas num processo de colaboração recíproca é um modelo que não é um modelo de organograma modelo de bolinhas que se interligam tem uma bolinha com um monte de gente na bolinha aqui uma bolinha essas bolinhas se juntam então não é hierarquicamente é no modelo colaborativo que isso acontece e e a despeito e a despeito desse tema Elahá e Denise vocês acabaram de levantar agora 5 de outubro de 1949 quando é assinado o Pacto Áureo uma primeira dica de leitura a caravana da fraternidade de Leopoldo Machado onde é quase que um diário de bordo de Leopoldo Machado que se somando aos companheiros de São Paulo do Rio Grande do Sul de outros companheiros que compuseram a caravana da fraternidade organizaram uma viagem juntos para irem visitando todas as casas espíritas existentes nos rincões desse Brasil no interior desse Brasil e também nas capitais claro para levar a ideia de um trabalho em rede de um trabalho colaborativo e que tinha em sua essência no seu pilar de sedimentação exatamente Alaha essa ideia que você nos falava que não é algo que seria não seria um movimento organizado de cima para baixo e quando eu falo de cima para baixo eu me referencio eu me faço referência à Federação Espírita Brasileira né sem querer fazer aqui nesse espaço crítica alguma a igreja católica mas que era um modelo da época porque o Brasil era um Brasil cristão e é até hoje com uma influência muito grande das experiências católicas então a gente tem dentro do modelo católico o Vaticano a gente tem as cartas as bulas papais né que determinam como as paróquias como as igrejas devem praticar a fé ou administrar a fé né e o fiel o que ele deve pensar e como ele deve agir na manifestação da sua fé isso é o modelo católico até hoje a gente tem a cidade do Vaticano sendo uma cidade estado né comandando a conduta católica e era o que se tinha na época né Laha também como referência de modelo organizador de algo que poderia ser entendido como religião também mas esses nossos companheiros que se uniram para fazerem juntos essa empreitada né dessa viagem por todos esses fincões do nosso país já tinham acordado entre eles essa ideia de uma federação de uma casa mater do espiritismo no Brasil mas respeitando vocações e tendo um trabalho eminentemente entregador de diretrizes diretrizes mas não são regras a serem cumpridas e é impressionante como a gente conseguiu né apesar desse modelo flexível né desse modelo respeitoso para com a realidade alheia para com o pensamento alheio de cada cidadezinha de cada casa espírita conseguimos manter uma unidade de entendimento difícil acerca da doutrina espírita né porque hoje em dia se nós temos vamos pegar aqui Rio de Janeiro vamos pegar Rio de Janeiro né vamos pegar Rondônia o país sul do país Denise está no sul e vamos comparar sudeste sul norte é quando a gente visita uma casa espírita que tem os seus liãs bastante assentados com a federação espírita brasileira e com o movimento o movimento espírita a gente percebe que as práticas elas são comuns a todos é semelhante sem haver esse de cima para baixo isso que eu acho encantador eu sou entusiasta disso e assim voltando um pouco aí atrás a caravana da fraternidade hoje como é que a gente faz a gente liga acerta pega um avião se encontra faz a reunião cara era de barco era de Ita que eles faziam eram meses viajando é muita coragem é muita determinação é muito muita firmeza de propósito você dizer assim eu vou no Amazonas vou chamar o pessoal do Amazonas para eles virem para a reunião do Pacto Áureo isso não é para pegar um avião aqui e chegar e descer no aeroporto e no dia seguinte estar em casa isso é um desafio isso é um propósito de vida e Leopoldo Machado foi uma pessoa importantíssima nesse trabalho diria que o mais importante articulador desse trabalho numa década de 40 então eles visitam só curiosidades desse bastidor porque eu estou dando essa dica de leitura porque eu mesma fiquei encantada quando eu li a obra no prefácio da obra se eu não me engano tem um relato do próprio Leopoldo Machado dizendo que alguns se reuniram no Rio de Janeiro para partirem juntos no Rio de Janeiro outros iam aderindo ao longo do caminho e nessa reunião nessa véspera digamos assim da partida do Rio de Janeiro eles se reuniram num hotel se eu não me engano mas enfim eles estavam juntos e aí evidentemente foi feita uma prece e nessa prece logicamente quem se manifesta? A Miserra de Menezes Miserra de Menezes e toda uma egrégora espiritual chancelando a viagem então a gente percebe como esses grandes movimentos que são arregimentados por grandes homens também sempre ganham a tutela do plano superior né porque estão se quadrunando com esse grande projeto que é o Brasil espiritual que a gente está falando aqui ao longo da nossa temporada inteira né Lai Denise é verdade e aí isso vai acontecer já no final da década de 40 então no final da década de 40 nós não estamos mais na primeira fase do movimento espírita a primeira fase é aquela quando Bezerra de Menezes sai desencarna em 1900 o movimento tenta se organizar não tem ainda pacto áureo não tem nem literatura não tem nada e o pessoal está tateando no escuro e o movimento espírita vai seguir quando a gente chega no período do pacto áureo a gente está na fase 2 do movimento que fase é essa? o que caracteriza a segunda fase? é a eclosão da mediunidade de Francisco Cândido Xavier em 1949 Chico já havia produzido uma literatura absurdamente vasta porque a primeira obra é de 1932 Brasil Coração do Mundo é de 1938 A Caminho da Luz é de 1938 nós temos o livro Paulo Estevam que é de 1942 nós temos o período da produção dos grandes romances aí na década de 40 a 2000 anos 50 anos depois Ave Cristo Renúncia não que é de 53 é mais pra frente mas Renúncia não Ave Cristo que é o último que é de 53 já tinha saído Renúncia então essas obras elas já haviam sido produzidas já estava num novo momento já tínhamos literatura e o trabalho de Chico Xavier estava a despontando para o mundo porque falo despontando porque a gente não tinha meio de comunicação eficaz como tem hoje se você não tem uma publicação na rádio não tem como você chegar jornal não tem a TV não tinha internet então como é que eu sei que tem um cara lá no interior de Minas produzindo material muito difícil mas era uma nova onda do movimento qual era a onda André Luiz e Emmanuel vinham convocar os espíritas para o serviço no bem na primeira fase o centro espírita ele era um hospital agora ele se almaria a visão de hospital uma segunda dimensão que era a oficina então nesse período da década de 40 e vai atravessar 49 com o Pacto Áureo e vai avançar pela década de 50 e 60 nós iremos ter uma quantidade imensa de obras assistenciais mas são diferentes da época do primeiro do primeiro período e do primeiro período era a farmácia do centro espírita era o farnel do centro espírita agora não agora eram instituições assistenciais completas feita pelos espíritas e aí era orfanato asilo hospitais creches eu nem sei mais o que tudo o que se imaginar de local assistencial os espíritas desenvolviu a ideia de que fora da caridade não há salvação tomou conta do movimento espírita e ele se tornou um grande movimento assistencial então nós tivemos uma profusão de obras assistenciais então no que se resumiam as instituições espíritas desse período há fundamentalmente duas coisas mediunidade e assistência social era isso que a gente tinha e a leitura a leitura as pessoas iam fazendo iam estudando iam comentando existia inclusive um risco de haver contaminação de outras ideias nós tivemos graves problemas nesse período de ideias que nem eram espíritas que se enraizaram no corpo de algumas instituições espíritas produzindo algumas práticas até bem distantes das práticas espíritas porque não havia corpo de estudo nas instituições havia literatura de kardec sim já estava traduzido sim chico estava produzindo material sim mas as casas espíritas não se predispunham a um trabalho de estudo você chegava numa casa espírita você sempre encontraria uma tarefa mediúnica funcionando com certeza inclusive pública as pessoas sentavam no banco assistiam a comunicação davam passividade no meio do público aí o dirigente saia doutrinava a pessoa lá no meio catava o indivíduo botava na mesa você é médio você vai pra mesa vai poder trabalhar e já arrastava o pobrezinho sem saber nem o que era espírito nem o que era nada então foi um momento assim de muito empirismo e eu vou falar pra vocês com sinceridade eu não sei nem como é que deu certo porque se eu visse eu diria vai dar errado vai vai desandar porque não tem uma diretriz doutrinária não tem uma uma baliza pra você seguir então era bem complicado então quando a gente entra nessa segunda fase que deixa de ser hospital pra se ter também oficina ele vira hospital e oficina nessa segunda fase o pactuário vem já pra dar uma certa disciplinada nas coisas mas não havia nessa segunda etapa do nosso movimento espírita um trabalho organizado de estudo não havia nós vamos enfrentar um período longo de desinteresse pelas questões do estudo isso não quer dizer que nenhuma casa espírita tinha estudo não tinha tinha juventude espírita até mas isso não era uma diretriz isso era uma coisa assim fulano faz outro não faz e a vida e a vida que segue mas tarefa assistencial essa tinha em todo canto espírito se comunicando oh meu Deus e como isso era o que mais tinha e muito personalismo pessoas com certos rituais mediúnicos roupas de uma determinada cor tinha que tirar sapato uniformes os médiums usavam uniforme de uma cor específica tinha toda uma ritualística as instituições nem sempre tinham eleições para presidente meu pai fundou passou para mim que sou filho dele que vou passar para meu filho e o centro espírita no quintal da minha casa então eu na verdade eu sou é o dono é uma confusão danada eu não sei como é que deu certo isso o que se sabe é que durante esse período a profusão de instituições de caráter assistencial foi muito grande e essa etapa esse segundo período ele vai durar até 1975 quando nós chegamos em 1975 o movimento espírita ele dá uma nova guinada ocorre uma mudança por quê? porque o pessoal de São Paulo começa a ver a necessidade da gente estudar porque ninguém estudava nada e eles começam a decidir como é que eles iam fazer vamos lançar uma campanha para as pessoas estudarem e aí na discussão de fazer a campanha não fazer cria um grupo de um grupo uma equipe para dar nome para o projeto e quem dá o nome para o projeto é uma dona de casa como é que dá o nome? Kardec primeiro Kardec na frente sempre Kardec um monte de nome aí ela diz eu tenho uma sugestão Paulo comece pelo começo boa e aí surge uma proposta que se alastra pelo Brasil comece pelo começo e aí dinamiza-se no Brasil a ideia de que a gente tinha que estudar em 1975 dois anos depois é Clóde a evangelização infantil juvenil 1977 aí vocês vão dizer ah besteira criança nada quando você forma estuda quando criança você veio da evangelização Cris? não eu fui evangelizadora mas eu entrei no espiritismo movimento espiritual organizado com meus 16 anos pegou a juventude espírita peguei peguei mocidade espírita eu vim da mocidade quando a gente fala mocidade a gente já denuncia a nossa época você pegou a mocidade espírita Denise? não não peguei mocidade já entrei depois de veinha eu peguei mocidade espírita entrei com 17 a Samia com 19 18 então foi um período de 1977 pra frente em que se metodizou a ideia de que tinha que ter juventude espírita não tem que ter funciona assim o currículo é esse a gente vai aplicar tal nós formamos as pessoas para evangelizar crianças e jovens em 1978 ocorre uma mensagem mediúnica de Angel Aguaro na cidade de Porto Alegre através de Cecília Paiva Cecília Rocha nessa mensagem diz o seguinte que o espiritismo se não se cuidasse iria desaparecer porque ou ele montava um estudo sério ou ele não suportaria o vendaval de ideias que vinha de todo lado e aí nessa mensagem o finalzinho dela diz assim porque se não for tomada uma providência amanhã do espiritismo ficará apenas o nome aí o pessoal fica assustado não a gente precisa criar um estudo sistemático da doutrina espírita e aí cria-se então o ESDE ele é criado primeiro na Federação Espírita do Rio Grande do Sul que leva essa sugestão para a Federação Espírita Brasileira na reunião do Conselho Federativo Nacional que passa a acontecer todos os anos em homenagem ao Pacto Áureo na primeira segundo final de semana de novembro ele acontece e aí nessa reunião de 1982 ou 83 eu não lembro mas é em 83 que ele entra em funcionamento na década ele é de 83 mas eu não lembro se foi na reunião do Conselho de 82 ou se foi na reunião de 83 que ele é aprovado agora Elahá já que você está falando do Conselho Federativo Nacional deixa eu sublinhar isso porque eu acho muito importante para todo mundo que está acompanhando e para a gente que tem essa vivência de Conselho Federativo Nacional desses encontros anuais tem a ver com o que eu falava antes porque é justamente um momento patrocinado pela Federação Espírita Brasileira com todos os seus delegados de todos os estados brasileiros representantes de cada federação que já fez o seu dever de casa junto aos seus colaboradores junto aos seus trabalhadores dentro do estado que representam levando propostas de programas de trabalho e essas propostas elas são durante um fim de semana naquele fórum naquele encontro naquele conselho são analisadas as ideias e são chanceladas dentro de um modelo participativo dentro de um modelo reflexivo então não é o presidente da Federação Espírita Brasileira que de dentro do seu gabinete sai editando normas e cartas de como o movimento espírita deve funcionar então é isso de novo que eu estou querendo sublinhar para comemorarmos juntos porque ganhando ciência de como esse modelo ele é gestado de como esse modelo ele é dinamizado a gente ganha ciência a gente ganha conhecimento disso e ao mesmo tempo firma compromisso para continuarmos perpetuando esse tipo de modelo que é o que a doutrina espírita precisa mas eu não quero te cortar nessa sua linha do tempo não segue aí lá vou até aproveitar estar falando disso contar uma outra coisa pessoal todos os anos em novembro as federações se reúnem inteiras todas em Brasília para essa reunião comemorativa ao aniversário do Pacto Auro e reafirmam ali estamos aqui reafirmando o Pacto Auro nós continuamos preocupados com o ideal federativo nacional e seis meses fora dessa reunião ocorrem reuniões regionais então a região norte se reúne a região nordeste a região sul região leste se reúne são quatro então ali a gente tem nessas reuniões o encontro das características regionais então quando a região norte se reúne são só os estados do norte então a gente debate as questões do norte e a a reunião da comissão regional norte ela acaba sendo uma uma prévia do conselho federativo nacional que vai acontecer em novembro então mas observa como aconteceu uma mudança aí uma mudança de chave olha o que aconteceu a gente vinha de um modelo de hospital passamos para o modelo de oficina muita atividade assistencial entramos agora numa terceira etapa agora é uma escola o centro espírita agora é um educandário porque antes de 1975 eu vou para o centro espírita você vai fazer ou vai para a minha mediúnica ou vai para distribuir sopa todas as coisas a partir de 75 quando a pessoa diz eu vou para o centro espírita a pessoa diz você vai estudar o que? o que você está estudando? qual é o teu grupo de estudo? então passou a ser sinônimo de ir ao centro espírita ter um grupo de estudo para você aprofundar seus conhecimentos espirituais então o centro espírita que já tinha sido um hospital que já tinha sido uma oficina agora torna-se uma escola sobre a alma por que uma escola sobre a alma? porque era isso mesmo a gente ia para a juventude a Cris deve ser umas três gerações depois da minha mas a gente ia para a juventude espírita e os nossos encontros os temas eram assim reencarnação a grande lei aí tema do ano seguinte Deus a causa primária no outro no outro ano era mundo espiritual imortalidade da alma esses eram os nossos temas dos nossos estudos nós estudávamos as leis a filosofia espírita os debates das coisas eram dentro dessa ótica e infelizmente nós tínhamos uma visão muito equivocada do que era o espiritismo por mais que nós estudássemos nós estávamos muito longe do que era nós tínhamos uma visão muito torta das coisas a gente dizer assim olha não pode comer animal sabe por quê porque o animal quando ele morre ele dá uma descarga de energia na carne e quando você come aquilo aquela energia vai para você e você fica perturbado com a energia do medo do ódio da perturbação do animal então não pode comer carne vai fazer mal para você preocupação com o animal zero hoje as pessoas dizem assim não a gente tem que evitar alimentação animal por quê? porque é curiosidade com o animal olha como é diferente o foco não está mais em mim o foco está no outro naquele período de quase 50 anos atrás que foi quando eu participava ali da juventude espírita a gente considerava que a principal coisa para fazer era se dedicar à doutrina era mérito deixar a família para trás para poder ir fulano veio deixou a mãe lá que estava fazendo 80 anos de aniversário chegou sem um sapato com a roupa toda rasgada toda arranhada dos irmãos mas ela venceu gritava por bezerra de Menezes na porta e conseguiu fugir hoje se alguém disser que vai para gente semana que vem minha mãe vai fazer 80 anos e eu não nem venha fica com sua mãe vá curtir só tem um detalhe traga o bolo traga o bolo mas você não tem no movimento espírita aquela preocupação com isso a pessoa diz assim olha eu participo do centro espiritual e assistência social você não faz assistência social? como que não? então tinha que ter de certa maneira um conjunto de práticas que eram exteriores você tinha que ter o culto evangélico lá você tinha que ter participação num grupo de estudo você tinha que estar ligado a uma assistência social você participa do centro que dia havia pessoas que perguntavam assim se eu não participar das atividades do centro espírita com frequência eu posso me dizer espírita? porque era como se fosse um sinônimo ou você se engaja no movimento espírita ou você não é espírita então esse foi o pior Jorge ou você engaja ou você sofre obsessão terrível vai ser perseguido e havia toda aquela coisa que as pessoas dizem assim olha a minha vida era muito ruim mas depois que eu entrei para o movimento espírita meu Deus a minha vida mudou meu marido agora é um anjo meus filhos são uma bênção eles correm para cima de mim jogando pétalas quando eu chego e está todo mundo tomado banho com a tarefa feita não tenho mais problema nenhum na minha casa sabe a minha casa agora é um manto de espírito superiores isso tudo se pensava na época em que a gente viveu esse período mas esse período não é o último tem um que veio depois desse que começa em 1990 mais especificamente em 1989 quando inicia a série psicológica de Joana de Ângeles que ela vai inaugurar uma quarta fase ele já tinha sido hospital oficina escola e agora ele iria ser não mais uma escola sobre a alma ele iria ser uma escola da alma uma escola para a alma o centro espírita viraria o templo no sentido espiritual porque não era mais conteudismo agora era realmente eu me transformar e as pessoas passaram a dizer eu tenho muita dificuldade com a minha mãe tenho dificuldade com o meu pai meu casamento está muito difícil estou com um problema muito grave em casa hoje estou passando por uma dificuldade tão grande então não vai perturbação você não faz ideia e as pessoas passaram a descobrir que mais importante do que simplesmente fazer uma tarefa assistencial e dar aquela bonequinha que não tem nem cabelo no natal abrindo a mala do carro aquela boneca de bolo que não tem cabelo que se encher o braço o braço pula fora e não dá pra botar de volta que mais importante do que do que essas atividades que são externas é a mudança interior do ser humano hoje nós descobrimos aquilo que era pra ter descoberto desde o princípio cara qual é o objetivo desse treco todo a transformação moral do homem então nós estamos hoje numa fase linda do movimento espírita que é a redescoberta daquilo que a gente não podia ter esquecido Kardec fala desde o princípio é transformação moral transformação moral aí você pega a literatura de Emmanuel pra ler e nenhum lugar ele diz lá que sua família vai pro centro espírita mas a gente leu assim pelos nossos ranços da igreja católica que a gente tinha que priorizar a religião em detrimento da família e isso tudo veio fazer com que o movimento espírita atravessasse todas essas fases Cris se construindo ao longo do tempo e aí eu digo pra você hoje nós temos um trabalho de estudo consolidado no movimento e aí tomando a fala daquilo que você comentou ainda agora se eu for no centro espírita do interior do Rio Grande do Sul eu encontro basicamente o mesmo conteúdo que eu tô vendo em Rondônia eu posso ter uma prática diferente como é que dá o passe mas o conteúdo a unidade de princípios ela foi preservada eu não sei explicar como porque o lógico era que desse rato não tinha porque não tem você não tem uma mão de ferro não o movimento vai por aqui porque se não for por aqui eu mando fechar a casa não tem isso e como é que vai tudo tudo pro lado certo isso é muito interessante esse processo de construção em que as pessoas vão aí aparece um pensamento que é diferente ele vai ele não progride ele vai 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 daqui a pouco ele mingua e desaparece aí segue aqui aí aparece uma outra ideia ela vai vai daqui a pouco ela some e vai permanecendo no grande veio a mensagem que é a mensagem que tem que ser preservada ideias vão surgindo e elas vão sumindo meu Deus já vi tanta coisa estranha aparecer e desaparecer antagonismos vão sumindo vão se dissolvendo é muito curioso isso é muito curioso mas aí gente entra a parte espiritual porque a gente tem que lembrar que cada casa espírita tem o seu mentor espiritual tem aquele que toma conta e todos eles também com certeza tem essas reuniões que é justamente pra unificar tudo né por isso que do norte ao sul o estudo é o mesmo e aí isso não é lindo é lindo é lindo e nós comentávamos né amigos juntos antes da da entrada no ar né dessa nossa reflexão conjunta hoje aqui com todos vocês nós comentávamos né sobre um parágrafo né que eu até sublinhei esse parágrafo dentro do capítulo eu vou ler só um trechinho curtinho e logo logo na sequência eu vou ler um texto evangélico só pra fazer uma ilação em relação a essa questão do templo né dessa última fase né e derradeira é o ápice né é o clímax de toda essa trajetória espiritual é depreende-se diz Humberto de Campos o parágrafo dentro do capítulo que está sendo estudado hoje depreende-se portanto que a principal questão do espiritualismo e aí é curioso porque que ele usa a palavra espiritualismo e não espiritismo e aí a gente vai tentar sintetizar essa ideia quando eu citar o texto evangélico é que a principal questão do espiritualismo é proclamar a necessidade de renovação interior educando-se o pensamento do homem no evangelho para que o lar possa refletir os seus sublimados preceitos e aí meus irmãos a gente percebe que a finalidade maior da doutrina espírita não é fazer o proselitismo dos seus conceitos não é fazer a divulgação doutrinária atingindo massas isso são componentes do percurso mas a finalidade maior do espiritismo é a renovação interior e individual de cada um de nós a nossa ascensão espiritual o nosso melhoramento o nosso progresso espiritual né formando uma coletividade melhor né isso vai dar indícios para novidade né Denise da próxima temporada né a evolução da humanidade a gente só está deixando pistas aqui mas o que eu gostaria de linkar digamos assim de ligar com isso que está escrito por Humberto de Campos no parágrafo de hoje no capítulo de hoje é algo que eu deixo aqui no meu na minha área de trabalho é uma mensagem tão linda meus irmãos de Vinha de Luz né que é ditada por Emmanuel a Chico Xavier tem um texto dentro de Vinha de Luz cujo título é Igreja Livre e eu adoro tanto essa página que eu deixo essa página separada por isso que eu pude lançar a mão dela agora na minha área de trabalho do computador então é uma frase aliás não é um texto evangélico é um trecho da carta de Paulo a Gálatas capítulo 4 versículo 26 e Paulo que foi esse grande precursor do evangelho diz o seguinte mas a Jerusalém que é de cima é livre a qual é mãe de todos nós então dentro desse processo dentro dessa linha do tempo que o Elahá tão bem tão lindamente desenrolava pra gente nós percebemos que esse veio esse veio principal de todos os mecanismos nos quais funcionam a doutrina espírita no Brasil nós percebemos que também esse movimento ele caminha pra essa igreja livre pra essa igreja templo pra essa igreja que faz com que a criatura torne a se ligar ao criador né é reconectar é o verdadeiro religare né é a verdadeira religião eu acho isso fantástico a gente conseguir fazer essas ilusões perceber como os amigos espirituais como essa espiritualidade superior vai costurando né nas fieiras do tempo todos esses todo esse caminhar todos esses processos né Denise Pois é eu fico assim vendo e aí a gente percebe pelo resultado que a gente colhe um século depois que existe uma mão invisível tomando conta desse movimento porque assim não há uma hierarquia não há uma determinação de obediência e o movimento espírita ele vai você vai hoje num centro espírita tá lá o estudo sistematizado tá lá o EAD tá lá a palestra e as coisas foram se naturalizando porque o estudo sistematizado ele teve como grande resultado a formação de trabalhadores com uma visão muito diferente de movimento espírita então nós estamos hoje já nesse período dos frutos do estudo sistematizado em que você tem hoje casas espíritas que boa parte dos seus dirigentes são oriundos desses estudos então eles conhecem a obra eles sabem como melhor conduzir e vai dando uma unidade para o movimento espírita essa visão de unidade sem ter uniformidade é uma unificação sem uniformização é uma das coisas mais belas que o espiritismo tem a liberdade que nós temos de sermos tão livres a ponto de queremos obedecer sou tão livre que a minha liberdade é de querer seguir junto com os outros aí eu partilho e aí as federações espíritas vão cumprindo o papel de formação de mão de obra de fazer treinamentos em cima dos reclamos das instituições as casas espíritas ah está precisando de um curso de passe aqui ó então vamos dar um curso de passe e aqui ah não aqui é curso de orador vamos dar um curso de orador então você vê as federações a serviço das instituições espíritas e a federação espírita brasileira a serviço das federações estaduais então se tivesse que ter um organograma ele é invertido porque as demandas promanam das casas que aportam nas federativas estaduais que de certa maneira provocam a federação espírita brasileira a fazer as suas atividades é um trabalho assim muito bonito o trabalho de unificação do movimento e à medida que o tempo vai passando todos os anos a gente se reunindo novas diretrizes vão surgindo novas ideias vão aparecendo é muito interessante eu lembro que participemos 20 anos atrás de uma reunião do Conselho Federativo Nacional discutindo sobre o envelhecimento do movimento espírita e o livro o movimento espírita está envelhecendo o que tem que fazer ah o livro tem que aumentar o tamanho da letra se vocês perceberam o tamanho da letra o livro espírita aumentou aumentou então tem hoje o movimento espírita criou livros com letra maior ficou mais grosso o livro para poder você enxergar melhor aí a discussão tem que colocar rampa de acesso botar barra nos centros para as pessoas poderem ir local para cadeirante reformar os banheiros muito interessante e aí nessa reunião que estava participando disse ó o pessoal que é idoso dorme cedo então a gente tem um monte de atividade que é à noite e eles não podem vir porque essa reunião começa a 8 termina a 9 tem que chegar em casa a 10 eles gostam de dormir cedo não dá certo aí tem que ter reunião à tarde reunião nacional gente em todos os estados aí eu levantei o braço falar falava para Rondônia uma preocupação aí com relação a essas reuniões à tarde porque à tarde é meio complicado de fazer as palestras está todo mundo trabalhando como é que a gente vai fazer essas tarefas atais está todo mundo atuando nas suas atividades profissionais quem vai conduzir essas reuniões aí a resposta da mesa para mim eles mesmos eles aposentados vão levar as reuniões aí ai mas fiquei com tanta vergonha eu tenho vergonha até hoje dessa minha pergunta e aí o movimento espírita vocês ainda vão ver se reorganizando para palestras às vezes pertinas para atender a essa esse segmento do movimento espírita que tem dificuldade de deslocar é a noite e isso sem falar do novo componente né da internet que é o continente invisível que chega de um momento de pandemia né a sua o seu clímax né temos reflexões a fazer nesse sentido também e agora seria uma nova etapa né essa das lives do estudo eu acho que vamos entrar numa nova aí Kardec diz que são seis etapas na revista espírita de 1863 fascículo de dezembro são seis primeiro o período da curiosidade que era as mesas girantes já passou segundo o período filosófico que era a construção da codificação já passou terceiro o período de lutas que era o período dos detratores que era o Kardec dizendo que ele estava atravessando já passou quarto período era o período religioso em que as pessoas adotariam o espiritismo como religião tá passando mas tá até um bocado de gente nesse período aí vem o quinto período que é o chamado período intermediário que as pessoas vão se descolar dessa visão religiosa do espiritismo para a visão final que é o que se segue ao período intermediário que o Kardec diz eu não vou dar nome agora quando ele vier ele diz vocês vão dar nome eu acho que o período intermediário chama-se psicologia transpessoal ou série psicológica de Joana esse período reflexivo esse movimento desse espiritismo mais reflexivo e a última etapa chama-se regeneração da humanidade regeneração social regeneração social é o último dos períodos marcado por uma visão do espiritismo não mais trabalhando unicamente com sentido religioso eu penso que o trabalho da fraternidade sem fronteira é exatamente isso isso que não trabalha a religião não trabalha nada trabalha só a fraternidade então o centro espiritual vamos arborizar o bairro é isso aí ele faz uma coisa que não é para difundir o espiritismo diretamente mas é porque os espíritas com a nova visão de mundo que tem eles se comprometem com uma transformação independente de que isso nos leve a uma visão espírita ou não da vida e essa última etapa né Elahay Deniz que vocês mencionam também se coaduna com o que o codificador colocou em relação a propagação do espiritismo na revista espírita de 1858 porque ali nesse momento ápice quando ele faz esse recorte do tempo ele vai dizer exatamente isso que o período da influência né esse último período seria um período da influência do espiritismo sobre a ordem social né sobre sobre as coletividades é a ideia espírita que traz no seu bojo maior né na sua essência a ideia do cristianismo rede vivo né é não mais agindo no individual mas agindo sobre as massas e promovendo dentro desse coletivo é o impulsionamento daquilo que a gente possa acreditar ser a felicidade então é o indivíduo é o indivíduo o indivíduo transformado isso é o indivíduo transformado atuando no coletivo exatamente é que nem diz o capítulo anterior daquela conversa que Ismael tem com o mestre Jesus onde ele fala que a espinha dorsal da obra de Ismael nunca poderá fugir da caridade então é exatamente isso que vocês estão falando né e que fora da caridade não há salvação mas então ele fala assim olha é a coluna vertebral de tudo isso é a caridade então você vê que implantaram um estudo implantaram agora nós temos as lives nós temos mas nunca deixar a caridade muito interessante isso é maravilhoso gente isso é maravilhoso como a gente como a gente como a Elahá disse né essa mão invisível trabalhando em todos nós nos direcionando para aquilo que eles querem gente e nada mais é do que o nosso próprio bem porque isso tudo é para o nosso próprio bem é para a nossa própria evolução nada mais nada fora disso né e assim é a gente ter a certeza de que existe um poder que nos governa que existe uma mão que atua sobre todos nós e dentro dessa perspectiva entender que a história da humanidade a história do Brasil não está à deriva mas ela ela é feita e Jesus se vale do elemento humano que ele tem das pessoas que ele dispõe para fazer a história acontecer naquele velho modelo que a gente já conversou né ele traça uma rota o flecheiro traça a rota e a gente vai em zigue-zague nessa rota mas o zigue-zague para lá para cá no final está andando mas podia ir mais depressa né só que anda para lá aí anda para cá aí vai lá fora mas quem olha observa que a nau avança na direção e quem não e quem quem ainda não maratonou né a nossa temporada só recuperando aqui um conceito que enriquece ainda mais o que o Elahá acabou de falar do flecheiro é que Ismael na sua biografia né ele vai ser o Ismael do povo árabe né que depois se desenvolve rapaz e se desenvolve homem sendo um notório flecheiro né dentro da dentro dos desertos da Palestina então por isso que o Elahá fez essa ele não é essa homologia Ismael é o nosso protetor espiritual do Brasil né com a sua flecha ali certeiro mas então gente nós encerramos aqui o nosso capítulo 29 foi realmente um capítulo maravilhoso também que fala sobre as casas espíritas sobre todo todo o o o andamento como se deu né e a gente vê cada vez mais a presença da espiritualidade não só nessa nossa série como também dentro das nossas casas espíritas né e isso tudo obviamente sobre o amparo de Ismael e do nosso mestre Jesus mas então Jorge Larras você faz pra gente hoje a pressa pra encerrarmos essa nossa live faço faço sim querido Jesus que tão desveladamente tens cuidado do nosso país ao longo do tempo tens trazido para este lugar os elementos essenciais para que aqui possamos construir o espaço ideal para a reconstrução do teu evangelho a ti Senhor que tão diligentemente tens cuidado nesses 500 anos desta pátria nós te rogamos que tu abençoes o nosso país que tu protejas os destinos dessa terra Senhor a fim de que as nossas dificuldades morais as nossas fragilidades expostas desde o princípio com os tropeços que realizamos ao longo dos séculos da nossa história das páginas dolorosas que escrevemos de arbítrio e de violência de crueldades e de desmandos que todo esse conjunto de equívocos não seja não seja motivo Senhor para que nós fracassemos na missão que tu nos designaste dize-nos Senhor que a tua misericórdia e o teu amor ultrapassa a imensidão das nossas faltas e que o serviço de semeadura que já brota nesta terra há de ser a grande motivação para que independente das loucuras dos homens a semente do amor da espiritualidade do sentimento de compreensão da verdadeira vida que se assentou neste lugar possa ser o grande trunfo o grande passaporte da nossa nação para oferecer-se na continuidade da tarefa que tu para ela designaste assim Senhor aceita o nosso clamor pelo nosso país ouve o nosso pedido para que observes as frutas que já estão sendo maduras o trabalho de colheita em vários lugares do país para que te predisponhas junto com a tua majestosa equipe de trabalhadores espirituais a perseverar a perseverar no trabalho de continuidade da bandeira extraordinária de Ismael fincada neste lugar a oferecer para todos nós a certeza da tua presença a despeito das nossas lágrimas que tu estejas conosco Senhor e que a nossa fé inquebrantável diante da imortalidade não se estiole diante das dificuldades que o país possa atravessar que as tuas bênçãos estejam sempre conosco Senhor e a tua graça a envolver as nossas almas hoje sempre